Meus amigos, estou aqui, tranquilo com a minha consciência tranquila Muitos boatos, muitas mentiras desses caba safado aí de redes sociais Que eu tinha sido preso, nada disso Eu fui apenas conduzido à Polícia Federal Porque depois de vasculhar a minha casa, encontraram seis jabutis Tudo resolvido, a luta continua E amanhã, aqui no Quartel General, a partir das sete horas A nossa grande convenção, onde escolherá o nosso candidato a prefeito Fagner Salles E o Luiz Cunha como vice Vamos lá, vamos lá A luta continua